Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente bater papo sobre acessórios. Sim, vocês sempre falam dos meus brincos, das minhas coisas, né? Anel e relógio nem tanto, né? Vocês não falam muito, mas brinco vocês falam bastante, vocês sempre perguntam, ah, de onde é e tal. Então já quero começar falando que todos os produtos que eu uso em todos os meus vídeos, pelo menos os do último ano, quase pra cá. Eu deixo sempre todos os produtos aqui na descrição do vídeo certinho, tá? O nome certinho, cor certinha, tudo bonitinho pra vocês. Então vamos lá pro vídeo agora. Então antes, não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindes, muito bem-vindos, enfim. Então vamos falar de acessório. Quando a gente vai comprar acessório, pelo menos eu, eu não sou muito uma pessoa do básico, tá? Como nada, na verdade, né? Nem minha maquiagem, nem meu acessório, minhas sopas, ainda não chegamos nessa parte. Mas enfim, os meus acessórios costumam ser os acessórios mais esquisitos que tem, porque eu gosto, tá? Eu gosto de acessório colorido, eu gosto de acessório diferentão. Então assim, eu procuro sempre nessa vibe aí, gosto de argola, que é uma coisa comum, gosto, entendeu? Mas vocês podem ver que eu não uso tanto assim, eu gosto de argolas que tem alguma coisa de diferente, assim. Não sou muito fã do tradicionalzão, do basicão, enfim, sou feminina, né? Como acho que vocês conseguem perceber. Mas eu não sou feminina no sentido de feminina tradicionalzinha, engessadinha, não assim, entendeu? Se essa for a definição de feminina, então não sou, gente. Não sou porque eu gosto do bagulho, eu gosto tanto de acessório enorme, assim, que nem, por exemplo, esse brinco, mas ao mesmo tempo ele é grande, ó, pode ver, e ele é delicado, tá vendo? Ele é só uma correntinha com uma perolazinha. Então, tipo, ele é delicado. Como eu também gosto do grande, que é exuberante, que é extravagante, como eu também gosto do pequenininho, que é só um negocinho aqui. Então assim, alterna muito, não é o tamanho que me encanta, não é... não é tamanho realmente que define o que eu vou gostar. É o estilo do acessório e se ele tem alguma coisa de diferente, por exemplo. Esse daqui, por exemplo, ele é só um fiozinho com a pérola. O que eu mais gosto nele é a pérola, olha isso aqui. Olha que pérola linda, entendeu? É linda, sabe assim? E eu gosto dessas coisas, assim, diferentes. Então, basicamente, o que eu vim falar pra vocês? Antes de eu indicar loja, antes de eu falar de marca, de acessório e tudo isso, o mais importante pra mim é que eu goste do acessório. Pode ser aquele acessório de 5 reais, 2 reais, 1 real, pode ser. Não tenho preconceito e não tenho problema em comprar de vários valores, vamos dizer assim. Eu tenho é que gostar. Essa é o que domina, tá? Então, eu procuro... eu sempre tô... né, assim, a gente vive, né, a gente anda na rua e tal, agora na pandemia menos, mas na vida normal, vamos dizer assim, você anda, você passa por loja e tal, então sempre eu fico olhando e tal, não porque eu quero comprar, não porque eu tô procurando, normalmente eu não tô procurando, mas às vezes eu encontro uma coisa ou outra diferentona e aí eu acabo comprando. Como, por exemplo, vou mostrar pra vocês, esse eu não conheço de uma loja online, tá? É de uma loja daqui da minha cidade, que assim, eu não sei se a maioria das pessoas gostariam dele, mas eu gosto, por exemplo, entendeu? E eu tô falando, eu sou estranha, eu gosto de umas coisas estranhas. Ó, esse brincão aqui, tá vendo? Ele aí é um arame quase, tá vendo? Não é um arame, né? Mas, tipo, ele é um ferro e ele fica assim, tipo, eu amo, entendeu? Eu bati o olho nele e gostei e paguei, tipo, assim, 15 reais, entendeu? Esse aqui é a mesma coisa, ó, só que esse é mais normalzinho um pouco, né? Tá vendo? Também 15 reais de loja, tipo, da minha cidade. Então, não é todo produto que eu tenho, tá? Que é de uma loja específica, assim. Tenho bastante produtos de uma loja? Tenho, mas não é o que garante que eu vá comprar. Tipo, não é porque dá, vamos supor, da loja que eu mais tenho produto é da Francisca Joias. Mas não é porque, tipo assim, é a Francisca Joias que eu vou comprar. Não, se eu gostar de outra marca, eu vou comprar, tá? E eu penso que na hora da gente escolher nosso acessório, tem que ser uma coisa que a gente goste, assim, tipo, que tem a ver com a gente e com, sabe, com as coisas que faz com que a gente se sinta feliz em usar. E não necessariamente, não necessariamente não, e não tem que ter a ver com marca, sabe, assim. E nem com o que tá na moda, não isso. Então, isso eu acho que é um ponto mais importante, assim, tipo, primeira coisa de tudo, o acessório. Primeiro, descobre o que você gosta. Descobre o que combina com você, no sentido de você se enxergar no que você tá usando. Não de combinar, de você colocar e ficar bom, não isso. Não esse combinar, entendeu? Mas o que combina no sentido de você colocar e realmente se enxergar naquele acessório, sabe? Eu acho que esse é o ponto principal de tudo. De qualquer coisa que você vai, seja um batom, seja qualquer coisa, maquiagem, qualquer coisa, você tem que se enxergar naquilo. Acima de qualquer coisa, pelo menos assim, na minha opinião, é claro, cada um tem sua opinião, enfim, isso aí, né, óbvio, né, evidente. Segundo ponto muito importante. Você descobriu o que você gosta e, sei lá, se você tá precisando, dá uma procurada, fica de olho no que tem perto de você mesmo. Dá uma olhada na internet nas coisas que tem também, que também tem umas coisas legais. Mas não fique, tipo, não fica focada em ser só semijóia ou só isso ou só aquilo, tipo, sabe? Tipo, olha tudo, olha tudo e vê o que tem pra te oferecer, sabe assim? E terceiro ponto, eu procuro particularmente com lojas, eu procuro lidar com lojas que tenham um atendimento de pós-compra muito bom. Seja pra maquiagem, seja pra acessório, pra tudo, tá? Então, essas lojas que eu vou falar pra vocês são lojas que têm um pós-atendimento muito bom, embora uma delas, que é a desse brinco aqui, não tenha dado o desfecho que eu, como consumidora, gostaria. Mas eles tiveram um pós-loja legal. Então, vamos lá. A primeira loja que eu mais compro e que tem acessório, tipo assim, vou mostrar pra vocês, religiosos, que eu não tenho, porque eu não sou essa pessoa, mas tem acessórios, tipo assim, cruz fixo, tem ave maria, tem um monte de coisa assim, pra quem gosta. Acessórios esquisitos, como esse que eu quero mostrar pra vocês, que inclusive vocês já vão ver a marca, deixa eu achar aqui, peraí, aqui. Ainda que esse não é tanto, deixa eu ver se eu acho o meu outro brinco, peraí, ó. Esse brinco aqui, por exemplo, que é todo de borboleta, tá vendo? Então, assim, isso não é muito comum, entendeu? E eu amo, tipo, ele é enorme, ele é extravagantaço, todo de borboleta, eu amo esse brinco, ele é da Francisca Joias. Então, assim, de lojas online, a Francisca Joias é uma das lojas que eu mais gosto de comprar por tudo isso que eu falei, tá? Não é pela marca, não é porque é semi-joia, no caso, porque é, mas não é por isso. É pelo pós-venda, entendeu? E por ter produtos diferentes. Ela tem, assim, uma gama de coisa, que nem, por exemplo, esse novo aqui da coleção da Freelessa, que é a Angel Wings, ó. Olha que legal. Também, que você encaixa aqui, desenho orelha e cai um fiozinho. Aí, tipo, pra vocês terem uma noção, a barraquinha do tiozinho, que tá na rua, que nem isso aqui, que é um crochêzinho, tá vendo? E eu amo, uso igual, entendeu? Então, assim, não é, é isso que eu tô falando, a partir do momento que você entende o que você gosta, que eu acho, assim, na minha opinião, é o mais importante, fica muito mais fácil de você transitar entre os estilos, entendeu? Então, eu tenho todos eles. Eu tenho desde duas, eu só não tenho, tipo, cruz fixo, essas coisas que eu não gosto mesmo. Mas, o resto, assim, eu tenho do pequeno, eu tenho do normal, eu tenho do estranho, eu tenho de todo jeito. E aí, você vai no seu mood do dia e escolhe o que você quer, entendeu? Eu acho que a ideia básica é essa. Então, tá, lojas online. Primeira de todas, a que eu mais compro é a Francisca Joias. Não necessariamente pelo pós-venda, porque o pós-venda das outras lojas, como eu disse, também é muito bom também. Mas mais porque eu me afino bastante com os produtos e porque ela tem de tudo, né? Eu acho que é uma loja bastante versátil. Tem um dos mais esquisitos aos mais tradicionaizinhos, assim. Então, eu acho que você consegue brincar bastante e o preço não é tão barato, mas é ok e tá sempre em promoção. Então, isso que é o mais legal. Se você gostar de um produto específico da Francisca, não compra de cara. E o lançamento, por exemplo, entendeu? Não precisa comprar de cara, exceto for edição limitada, né? Daí não vou falar pra você arriscar. Porque, às vezes, tira mesmo de linha, às vezes não tira, tá? Mas, às vezes, tira e aí você pode ficar sem realmente. Mas, se não, tipo, você quer tal produto, abre lá no seu Google Chrome, lá. Ou no seu navegador, enfim. Deixa aberto. E fica atualizando de tempos em tempos. Se cadastra na loja, porque eles mandam pra gente por e-mail as peças com desconto. Você consegue ver. E eu comprei muita coisa da Francisca, que eu queria muito. por metade do preço, ou, tipo, com 40% de desconto, 30% de desconto. Comprei coisas também, tipo, sem desconto. Porque ia acabar, tipo, edição limitada. Então, também comprei coisas assim. Mas, de modo geral, eles têm essa flexibilização de preço. E é um preço que não é maravilhoso, não é baratinho. Mas é ok, lembrando que é uma semijóia, tá? Todos os produtos são folhados e tal. Eles dizem que é hipoalergênico. No meu caso, não funciona. Essa coisa, todos me dão alergia normal. Tá? Mas eu sou alérgica mesmo, não tenho o que fazer. E, enfim, já tô acostumada com isso. Sempre que eu passo meus... Sempre que eu uso qualquer coisa, eu sempre passo minha pomadinha. E tudo certo. Aí dificilmente dá um ruim. Às vezes dá. Mas é pouco, mas é com material específico. Enfim, né? Deu pra entender. Tá. Segunda loja que eu mais compro e mais gosto é a Piuca. Eu amo. Mas porque a Piuca, eu vou pegar pra vocês entenderem. É uma pegada mais jovem, eu acho. Sabe assim? É uma pegada mais fã, uma pegada mais colorida, uma pegada, sabe? Tipo assim, isso aqui, por exemplo. Piuca, olha que coisa linda. Tá vendo? Outra coisa que eu amo. Olha esse brinco. Ó. Piuca. Coloridaço, diferentão. Entendeu? Não que a Francisca seja coisa de véia, não é isso, entendeu? Mas são só propostas diferentes. Olha esse brinco. Também é diferentão. Qual mais? Ah, olha esse colar. Eu amo. É uma paixão esse colar. Olha isso aqui, que coisa linda. Uma borboleta. Eu amo borboleta, né? Então, tipo assim, são coisas que são, como eu vou dizer, são acessórios de todos os estilos, ó. Tipo, argolinha tradicional. Esse aqui eu paguei com 40% de desconto, entendeu? Então, o que eu faço normalmente nessas lojas é isso. Tipo, eu fico com, vamos supor, esse colarzinho aqui, de borboleta. Eu vi ele no site, já amei e já queria, entendeu? Pera que tá saindo pra fora. Eu vi no site, já amei e já queria super. Então, o que que eu fiz? Deixei lá aberto e de tempos em tempos eu dava atualizadas. De tempos em tempos eu ficava de olho ali na piuca, tanto no site quanto no Instagram, que eles também anunciam as coisas no Instagram e fiquei só de olho. E aí, a hora que deu promoção, que deu descontinho, tipo, sabe assim, eu já fui, já comprei, porque eu já sabia que, tipo, esse colar, por exemplo, ele quase nunca fica disponível na loja. Então, eu sei que é um produto muito concorrido. Esse eu sabia que se eu demorasse pra comprar, eu provavelmente ia ficar sem, entendeu? Ou, tipo, ia demorar pra conseguir comprar de novo. Então, desde coisas assim, por exemplo, deixa eu ver o que mais. Ó, a esse daqui, que eu amo também. Esse aqui é Beca Bright Store. É uma loja que eu só comprei esse produto aqui. Mas não por nada, eu gosto de muita coisa, mas eu acho mais caro. Mas vale a pena. Eu gostei muito da qualidade. Olha a coisa linda. Eu amei. Só que esse aqui é o que me dá alergia, esse material, que é o ródio negro. Ele é o que me dá alergia. Então, infelizmente, eu uso bem menos do que eu gostaria. Ó, outra coisa que eu gosto, piercing fake. Tá vendo esses esquisitos? Esse aqui eu uso bastante nos vídeos com vocês. Eu gosto muito mesmo. Esse aqui que eu tô, ó, que é penduradinho assim, esquisitão. É o da... E ao mesmo tempo delicado e feminino, é da Francisca, ó. Eu amo. Então, assim, o importante é isso, sabe? É vocês saberem do que vocês gostam. Deixa eu arrumar aqui, pera, pra guardar. Que eu sou incapaz de guardar minhas coisas e bagunça. Tá, pronto. Tá. Então, o importante é você saber o que você gosta, o seu estilo, e aí você só compra, por exemplo. Quer ver outra coisa que eu gosto muito? Eu não vou mostrar toda a minha coleção pra vocês, porque não é esse o objetivo, tá? O objetivo desse vídeo é outra coisa. Mas eu queria mostrar um estilo de brinco que eu tenho. Apesar que, né, depois desses aí, deu pra vocês entenderem que quando eu digo diferente, é diferente mesmo, né? Ó. Esse daqui que eu vou mostrar pra vocês, eu usei bastante em vídeo. Eu uso até hoje bastante. Eu amo, gente. Eu amo. E eu paguei, tipo assim, 10 reais. Olha isso aqui. Olha que coisa mais linda. Eu comprei, tipo, naquele Stingling que tem. Não sei na cidade de vocês se tem, mas aqui na minha tem. Olha isso aqui. Velho, eu amo isso aqui. Eu amo. Eu tenho três, quatro coisas diferentes desse brinco, assim. Sabe? O que mais? Ó. Dessa mesma loja. Olha que diferente. Tá vendo? Tipo, isso aqui eu paguei 9 reais. Então, assim, tudo depende do que você quer. Outra loja que eu gosto muito é a Berilo. Ó. Eles têm umas coisas bem joviais, assim. E é bem baratinho porque não é semi-jóia. O deles é jóia. É... É... Como se diz? Não é... É... Ai, gente. Fugiu o nome. Pera que eu vou lembrar. É bijuteria mesmo. Então, tipo, tem várias... São várias as opções, entendeu? Deixa eu ver o que mais que tem de diferente aqui pra mostrar pra vocês. Ah, mano. Eu gosto de umas coisas esquisitas, entendeu? E tem uma outra loja. Eu falei Francisca, eu falei a Piuca. Tem uma outra que se chama... Olha a outra aqui diferente que eu comprei. Ó. Também. Paguei 15 reais. Eu usei ele em alguns vídeos. Eu amo, tá? E meus acessórios. Eu acho que expressam muito sobre a gente. É... Outra coisa diferente que eu comprei. Que aí foi na Francisca mesmo. Mas é uma coleção que eu acho que vale muito a pena mostrar que eu amo. É a coleção Mystic. Da Bianca Andrade. Com a do Boca Rosa, né? Com a... Francisca. Olha isso aqui. Isso aqui é de São Limitado. É isso aqui que eu comprei assim que lançou por conta disso. Se não fosse de São Limitado, eu ia ficar esperando, entendeu? Eu ia deixar lá e... Uma hora volta, sabe? Então, é... Outra coisa. Ó. Que eu comprei com desconto. Que eu amo. A única coisa de coração que eu tenho que eu não sou muito do coração, não. Olha. Outra coisa que eu gosto. Mas esse tá quebrado. Olha. Eles me mandaram até um novo. Deixa eu pegar um novo pra vocês verem. Pera aí. É mais fácil, né? Olha. Olha que lindo. Comprei também com um monte de desconto. Então, tipo assim. É isso que eu tô falando pra vocês, entendeu? É uma questão de você saber o que você quer. Saber o estilo que você gosta. Definiu bem. Definiu bem. Ok. Então, aí você fica de olho. Entendeu? Uma das coisas que tem, especialmente Francisca e Piuca, eles fazem muita promoção. As coisas que tem bastante desconto, mas não é sempre. Eles alternam os produtos. Então, é legal ficar de olho nessa época do ano aqui. Então, principalmente. Aí vocês vão encontrar muitas dessas coisas que eu mostrei pra vocês em promoção. Tá? A edição limitada eu não sei se entra em promoção. Eu sei que na Piuca entra. Na Francisca eu não sei. Tá? Mas é isso, gente. Essa é minha dica pra vocês sobre acessórios. Se vocês quiserem ver todos os meus acessórios... Gente, vocês não estão entendendo. É um filme, tá? Não vai ser um vídeo, não. Vai ser um filme. Mas se vocês quiserem muito ver, deixa muito like aqui. Comenta muito aqui pra mim. Que aí eu trago pra vocês a coleção. Certo? E pra vocês conhecerem tudo que eu tenho. E, gente, é coisa pra dar. Eu acho que eu tenho mais acessório que maquiagem. Se bobear. Ah, lembrei. A outra loja que eu ia falar pra vocês, que eu indico bastante, é o Rei das Joias. É o Rei das Joias? E agora? Eu acho que é o Rei das Joias que chama a gente... Rei do Brinco. Rei do Brinco. É muito legal. Muito legal mesmo. Uma loja... Assim, eu não tive pós-venda com essa loja. Mas eu fiz, acho que, uma ou duas compras no site e eu amei. Rapidinho, que chega, frete ok. Os produtos são bijuterias, mas é muito baratinho. Você paga, tipo, 3, 4 reais nos brincos, sabe assim? Então, eu acho que vale muito a pena. E a loja que ficou faltando eu falar que também esse Mijóia, desse brinco aqui, é a Melô. Tá? Melô, eu acho que fala. E por que que eu não falei dessa loja? Por que que eu não indiquei? Eu tive um pós-venda, claro, um atendimento bom. A pessoa que me atendeu, me atendeu super bem, super solista, extremamente educada e tudo mais. Porém, o atendimento que eles me deram pra mim foi ineficiente e eu vou explicar por quê. Esse brinco aqui, tá vendo que ele tá com anzol? O formato original dele não é anzol, tá? O formato original dele é você colocar o aparecido com esse brinco aqui. Em outros vídeos, mas é aquele que você coloca... É aquele não, só vi esse brinco assim. É a correntinha, você coloca direto aqui e ele tem uma haste grudada na corrente. Qual que é o problema? Primeiro que você tem dificuldade pra encaixar esse produto, esse brinco na orelha, pra começar. Então, você move a haste com muita facilidade. E... É só isso mesmo, não tem outra coisa. É só isso, tá certo. Então, o que acontece? Você faz... Você fazendo esse movimento de encaixe, que você acaba movendo a haste mais do que normalmente você moveria, se fosse um brinco, tipo, maior, tipo, interiço, ou se tivesse alguma coisa aqui, ou até mesmo se fosse um anzol, alguma coisa assim, entendeu? Então, o problema é o quê? Que fica... Mexe a haste, mexe a solda que tá na haste, que conecta a haste com o brinco e quebra. Que foi o que aconteceu comigo. E aí, eu entrei em contato com a loja e falei, ó, eu usei três vezes, eu tinha usado três vezes mesmo, em vídeo só, não era nem na vida. Eu usei três vezes o seu brinco e ele quebrou. Será que você pode ou consertar pra mim, ou me mandar outro? Aí, a loja falou, olha, a gente não trabalha dessa forma, se você quiser, você pode sim mandar, a gente conserta, mas o frete é por sua conta, entendeu? O conserto é por sua conta, mas eu falei, moça, mas acontece que não foi de mau uso. E eu usei três vezes o produto e eu sou extremamente cuidadosa, então não foi de mau uso, entendeu? Ela falou, não, mas a gente não trabalha dessa forma, então se você quiser, você pode pagar o frete, você pode mandar o brinco aqui pra gente, que a gente conserta, mas é tudo, tanto o conserto quanto o frete é por sua conta. Eu falei, não, eu não vou, tipo, consertar uma coisa que não é erro meu, entendeu? E aí, eu troquei. Aí, eu falava, a Má, eu não, não é a Má. A Má fez essa gambes pra mim, entendeu? Prendeu o fiozinho do brinco, na argolinha, ó, do anzol, você chega bem perto, não sei se vocês vão conseguir ver, ela deu um nozinho, tipo, acho que não vai dar pra aparecer, né? É bem pequenininho, bem pequenininho mesmo. Ó. Não sei se assim, talvez, dá pra ver. Mas, enfim, tem um nozinho aqui, bem pititico, entendeu? E aí, eu comprei, eu consegui usar o brinco, mas ainda assim, eu acho que não dá pra eu usar o brinco, tipo, fora de casa, assim, que eu acho que eu vou perder e eu não quero perder, porque eu gostei muito dele. Então, tipo assim, eu fiquei muito frustrada com a pós-venda, eu tive que comprar esses anzóizinhos, eu comprei, paguei, tipo, R$10 no Mercado Livre, sem pare de anzol, tem anzol pra uma vida inteira, hein? Mas eu não gostei do pós-venda nesse sentido, porque a solução não foi satisfatória, tipo, eles não reembolsavam, entendeu? E não mandavam novo. Então, assim, pra mim, inútil, entendeu? Esse pós-venda. Eu fui muito bem atendida e tudo isso, mas, enfim. Não comprei outros produtos com a loja, mas porque não é uma loja muito barata, é uma questão de, é uma questão, é uma loja de CMJS também, não é uma loja barata, como eu falei, então por isso que eu não comprei mais nada com eles. Mas voltaria a comprar, tudo bem, cada loja tem seu sistema de pós-venda e tal, mas já sei que eu não compro nada assim, sabe? Nada de, primeiro, de não me dei muito caro, e segundo, que nada que eu dependa da qualidade da solda da loja aqui, por esse ter vindo nesse, tipo, por ter me acontecido isso usando três vezes, eu sendo cuidadosa, meio que eu não confio na loja, né? No caso. Mas, enfim, na solda da loja. Mas, enfim, é isso, agora sim, falei de todas as lojas que eu compro online e não compro em outras, muito difícil, tem algumas coisas na Amaro também que eu gosto bastante, mas nunca nada que tenha me feito, nossa, pera, eu vou comprar, não, entendeu? As lojas que eu mais gosto são essas mesmo que eu falei pra vocês, vou deixar os links das lojas aqui pra vocês, pra vocês conhecerem os produtos, pra vocês conhecerem as lojas, e, enfim, tá? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês quiserem o vídeo com o autor pelos meus acessórios, é só deixar aqui pra mim e já aviso, vai ser um filme, mas deixem, mas tem que deixar muito, hein? Tem que muita gente comentar, muita gente pedir, porque duas pessoas só pedindo, não vou fazer, porque, mano, é muita coisa, dá muito trabalho, entendeu? E é cansativo, sabe assim, tem que mais gente querer, porque senão vocês também não vão me assistir, eu não tô a fim de gravar um troço que vocês vão assistir, entendeu? Então, mas é isso. Eu espero tirando isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui, me segue lá no Insta, sou de make-up com o desastre por lá também, tá bom? E, é... O que que eu ia falar? Eu ia falar outra coisa. O que que era mesmo? Bom, eu não lembro, então é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo e fui. Tchau.